Aqui no sexto simpósio internacional do grupo Oncoclínicas, no nosso estúdio, estamos recebendo a visita do doutor Frederico Nunes, ele que é médico oncologista da Oncoclínica Rio de Janeiro e chefe do serviço de hematologia e oncologia do Hospital Federal Cardoso Fontes. Está certo, doutor. O doutor está participando das mesas de melanoma aqui no evento e vai contar para a gente as principais novidades discutidas, os principais assuntos abordados. Tudo bem, doutor? Obrigado. Tudo bem, boa tarde, boa tarde. Na verdade, o evento está sendo ótimo, uma oportunidade de revermos os colegas de todo o Brasil, do grupo, uma oportunidade para fomentar a discussão sobre o tema. Eu participei da sessão de pele, principalmente onde a gente falou mais de melanoma, eu venho falando agora ainda durante o dia. Tem sido bem proveitoso, abordagem multidisciplinar, com cirurgião, radiooncologista, oncologistas. Então, tem sido bem bacana, bem proveitoso, dermatologistas. E calhou também de a gente estar junto ali da ESMO, o Congresso Europeu. Então, a gente teve mais um pouquinho de informação para poder discutir e apresentar durante esse dia para o pessoal. São novidades valiosas para os médicos e que resultam em pacientes melhor atendidos, com mais qualidade de vida. É isso, doutor? Com certeza. A terapia do melanoma vem melhorando nos últimos anos de forma considerável e expressiva. Mudou, na verdade, o cenário do tratamento do paciente com melanoma, mudou a expectativa de vida, a qualidade de vida desses pacientes. Então, cada vez mais a gente enxerga um horizonte melhor para esse paciente. Obrigado. Agradecendo ao doutor Frederico Nunes a presença aqui no nosso estúdio, no 6º Simpósio Internacional Oncoclínicas.